Ai, 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 ai Sai, cai, na rua do Pai Que bandida é bom demais, ela só o que ela faz Na dúvida apretada o Pai Cai, 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 na rua do Pai Sai, cai, na rua do Pai Sai, cai, na rua do Pai Que bandida é bom demais, ela só o que ela faz Na dúvida apretada o Pai Vai de Glock na cintura, traficando a noite inteira O Meno aqui da Inglaterra, que ele não tão de brincadeira BH Calvi, sarra-me-a-lo com o fuzil na bandoleira DJ GP, sarra-me-a-lo com o fuzil na bandoleira E os Cria, sarra-me-a-lo com o fuzil na bandoleira Cadê Lender vai sair, eu gosto de finir Pode ficar puto que nós é irmã de você BH Calvi, sarra-me-a-lo com o fuzil na bandoleira DJ GP, sarra-me-a-lo com o fuzil na bandoleira O joelho, o joelho, a Inglaterra Sarra-me-a-lo com o fuzil na bandoleira Ikeda Ame-a-lo com o fuzil na bandoleira Bambora amor Seu dos mil é bom demais, ela só é o que ela faz Quando o meu pensado faz Cai, 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 cai Na luna do pai, cai, cai, cai Na luna do pai, cai, cai, cai Na luna do pai, cai, cai Seu dos mil é bom demais, ela só é o que ela faz Quando o meu pensado faz Vamos embora, boa! Bloque na cintura, tá pintando a noite inteira O mema aqui da Inglaterra, eles não são de brincadeira BHK, sarra nela, com fuzil na bandoleira DJGP, sarra nela, com fuzil na bandoleira Ilustria, sarra nela, com fuzil na bandoleira Daquele ender, vai sentir, eu gosto de fener Pode ficar porque mais é irmã de você BHK, sarra nela, com fuzil na bandoleira DJGP, sarra nela, com fuzil na bandoleira Fuzil na bandoleira DJGP, sarra nela, com fuzil na bandoleira DJGP, sarra nela, com fuzil na bandoleira DJGP, sarra nela Bandoleira DJGP, sarra nela, com fuzil na bandoleira DJGP, sarra nela, com fuzil na bandoleira DJGP